Música Escritora, diretora e roteirista. Ainda na infância, teatro já fazia parte da sua rotina. Dirigiu e escreveu para o público infantil e adulto. Chegou a fazer participação como atriz. Na TV, ela tem assinatura em diferentes estilos de programas, passando por especiais humorísticos, telenovelas infantis, entre outros sucessos como Profeta, Avenida Brasil, Cordel Encantado e muito mais. Ela foi diretora do espaço cultural Casa do Ensaio. Como telespectadora, ela gosta de seriados. Mundo Novo é uma das suas próximas novelas, que rapidinho já terá sua chancela. Com Tereza Falcão, eu tenho o prazer e a alegria de conversar no perfil de hoje. Obrigada, Tereza, pela presença. Obrigada a você, Rogério. Super prazer ter você aqui. Como a gente disse há pouquinho tempo atrás, a gente já estava uma em busca da outra. É verdade. Querendo que você viesse. Você disse que teatro entrou na sua vida desde menina. Você, garotinha, já gostava de teatro, já te levavam ao teatro. Isso, já frequentava com as minhas tias, duas tias que foram muito importantes na minha vida. E elas que me levavam para assistir aos espetáculos infantis. E você assistiu, inclusive, Gato de Botas. Foi o primeiro. Você acredita que foi também o meu? Eu tenho essa lembrança afetiva incrível do Gato de Botas. Acredito, acredito. Foi no teatro Cláudio Gil, ali em Copacabana, na Praça Carteórico Verde, existe até hoje. Mas era diferente. Não sei se você lembra, o palco era mais alto. Era. Teve reforma. É. E eu lembro que a primeira vez que eu entrei no teatro, você tem naquela cadeirinha com cinco anos. Eu tive que no máximo cinco anos. Você não tem na cadeirinha e eu achava que os atores eram do tamanho do palco. Então eu ficava, quer dizer, atores. Eu ficava imaginando que o Gato de Botas imenso ia chegar do tamanho do palco, que era um palco alto. É. Enfim, foi uma coisa que me encantou, assim, de cara. Eu lembro do Gato de Botas na minha infância, Cabrita Cheirosa, umas coisas assim que ficaram pra sempre, né? Isso faz diferença, né? Acaba a gente tomando gosto pela coisa. Faz, faz, é afetivo. Vai ficando, né? É afetivo. Você é carioca? Sou carioca. E como é que era a tua infância? Além do teatro, tinha o que mais que te levou pra esse mundo da escrita, da leitura? Como era a tua infância? A minha infância foi teatro e cinema no final de semana e durante a semana muita televisão. Você via televisão? Muita televisão. E eu fui alfabetizada muito cedo. Então eu lia desde cedo. Li muito sempre. Comecei a escrever muito cedo também. Foi uma coisa que puxou a outra. Mas a televisão sempre teve muito presente na minha vida. Sempre. Porque eu morei aqui no Rio de Janeiro, eu morava na rua do Riachuelo, até os sete anos. Com sete pra oito anos eu fui pra Nova Iguaçu. Morei na Baixada Fluminense durante dez anos. Ah, é? E naquela época, na Baixada Fluminense, você não tinha o que fazer. Não havia o que fazer se não fosse a casa dos seus amigos, um clube, uma coisa assim. Então não tinha muita referência de cinema, teatro, nem pensar. E eu tinha acesso a isso quando eu vinha passar os finais de semana na casa da minha avó em Copacabana. Então era o momento que eu tinha acesso a um bom cinema, bom cinema no sentido de você ter um bom filme pra ver, teatro, esse tipo de coisa. Então, agora, a Baixada, Nova Iguaçu, me permitiu ter uma infância bastante na rua. Eu vivia na rua. Então eu tive uma infância maravilhosa. De telhado, de sobe em árvore. Me arrebentei muito, várias vezes. Eu era uma peste. Eu era uma coisa. Minha mãe... E a televisão não era, de certa forma, reprimida pela sua família? Nem um pouco. Tipo, criança não ver televisão, isso não rolava. Nem um pouco. Nunca tive nenhum tipo de censura pra ver televisão. Nunca, nunca. Eu vi todas as novelas. Minhas amigas falavam, você viu? Porque eu não vi na época. Eu falei, vi, vi Gabriela, vi o grito. Vi todas aquelas obras das 10, os picados, o bem amado. Não tinha o menor problema. Vi tudo isso, assim, e nunca foi um problema pra mim. Nunca. Nem pra minha família. Isso, de certa forma, contribuiu pro teu lado, a escritora? Ah, bastante, acho. Acho que não só pra escritora, como pra tudo. Era uma janela. Uma janela que não existia. A televisão me proporcionou essa janela pro mundo. Fosse através da telenovela, fosse através dos programas de reportagem, né? Eu concorri muito com a televisão. A gente tem a história de que a televisão não cumpre o papel que devia, não ajuda na educação. Essa discussão é ampla e antiga, né? É, ampla e antiga. E olha que eu vi uma televisão, a gente viu televisão na época da ditadura, né? Anos 70. Então, assim, eu tenho ótimas lembranças. Eu tenho lembranças de excelentes programas, excelentes novelas. Programas infantis, que é uma coisa que não existe mais, né? Não existe mais programa infantil. Vila Sérgio, não lembra? Muito, claro, imagina. Pelo amor de Deus. Isso formou uma criançada enorme. Capitão Asa, Capitão Furacão. É verdade. Isso foi muito feliz com isso. Você fez faculdade de teatro. E de história também. Isso, mas você chegou... Mas não terminei, nada. Nenhuma nem outra? Nada. É verdade? É verdade. Porque depois você enveredou pelo mundo do teatro direto. Você estudou na Unirio, né? Estou na Unirio. Eu quase me formei na Unirio. Por que não se formou? Porque eu abri a Casa de Ensaio. Isso foi em 1986, que era um espaço alternativo. E eu passei a dedicar o meu tempo àquilo. Aquilo era uma coisa que me tomava completamente. Eu adorava aquele lugar. Foi um espaço extremamente importante para os anos 80, para uma determinada parcela de pessoas que faziam teatro. Foi uma referência na época? Especialmente para uma parcela de teatro. Muita gente interessante aconteceu e surgiu na Casa de Ensaio. A Companhia dos Atores, por exemplo, surgiu na Casa de Ensaio. E é uma companhia importante também. É. A gente teve pessoas importantíssimas fazendo espetáculos lá. O Derbal fez. Paulo José fez. Ana Kifuri, Lugrimaldi. Muita gente interessante fez. Ines Viana, Tuka Andrada. E a tua história de fazer teatro começou na universidade? Ou você já foi para a universidade pensando em fazer teatro? Eu já fui para a universidade já fazendo curso de teatro. Você queria ser atriz? Não. Eu queria escrever e dirigir. Tudo começou por causa disso. Isso já era claro para você? Já era claro para mim. Eu vi muito teatro na infância. Até que em determinado momento acabou essa oferta que havia para a minha faixa etária. A partir de 10 anos já virou... Você não quer ver mais os Três Porquinhos. Você não quer ver mais aquele tipo de programação infantil que a gente tinha na época. As peças da Clara, que eram maravilhosas. Mas aquela partida da realidade eu não queria ver mais. E não havia um teatro que depois... Acredito que o Carlos Wilson tenha trazido para a gente. Que foi Capitães da Areia. Esse teatro de mais adolescência não existia ainda. E mesmo assim ainda temos muito pouco. Ainda é muito pouco. Ainda é um limbo que a gente tem que resolver isso aí. É, o teatro ainda é pouco para o que poderia ser. Eu trabalhei com a Cleide Acones. A Cleide Acones me contou que ela e a Cacilda faziam três sessões da Mary Stewart por dia. Três sessões de uma peça de três horas de duração maravilhosa. Quer dizer, hoje em dia a gente está fazendo cada vez menos. Agora é de sexta a domingo. Quando? Quando faz? Quando faz. E temporadas de um mês. É, temporadas curtas, espaços pequenos. A Eva Todor foi dona de uma companhia de 28 anos. Uma companhia mais longeva que o Brasil teve. Ela fazia triatlo de segunda a segunda. Exatamente. Não existia isso de folga. Depois a Dulcina começou a implantar a história da folga. Mas até então era um ato contínuo. E eu acho que essa questão do adolescente ficou pré-adolescente e adolescente. Ainda não é resolvida até hoje com teatro. Mas já melhorou. Naquela época não existia mesmo. Então foi uma época que eu vi muito cinema. Muito, 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 muito cinema. E eu fui voltar a ver teatro quando eu já estava com uns 16 para 17. E aí foi a época de Naum Alves de Souza. Então eu me lembro de no Natal a gente vim te buscar. Campeões do Mundo, que era uma peça do Dias Gomes, se não me engano. Foi uma peça dos anos 80, 79 eu acho aquilo. Foi quando eu voltei a ver teatro. E aí eu fiquei completamente fascinada por aquilo. E queria, eu já escrevia. E aí eu já queria escrever peças de teatro e queria dirigir teatro. Quando eu fui fazer faculdade de História, eu falei, ah, eu vou com uma amiga que fazia economia. A gente tinha um período básico que fazia junto. E ela me deu a maior força, mas se você gosta de teatro, você tem que fazer, vamos fazer. Vou contigo no tablado. Aí fomos ao tablado, o tablado estava fechado, não tinha mais vaga. E fomos para um curso que tinha laranjeira, chamava Ciclac, que era da Thaís Baloni. A Luísa Cardoso estava dando aula nesse momento. Eu assistia um pedaço da aula da Luísa e falei, eu quero fazer. Quero fazer. E aí comecei a fazer teatro como atriz para poder fazer e escrever, para poder escrever e dirigir. E assim as coisas foram acontecendo. Mas você achava que estudando para ser atriz você teria mais propriedade para escrever? Seria isso? Eu achava que era uma maneira de entrar. Era uma maneira de entrar nesse meio que eu não sabia como entrar. Não tinha menor referência, não conhecia ninguém. Eu falei, é uma maneira de eu entrar, é uma maneira de conhecer, de me familiarizar com o palco, com tudo. Você chegou a atuar? Cheguei, cheguei. Fiz várias peças infantis, mais do que espetáculo adulto. Gostou? Muito, me divertia muito, muito. Você é uma boa atriz? Tão boa quanto o roteirista? Eu acho que eu fazia direito. Acho que eu fazia direito, assim. Acho que algumas coisas, especialmente eu fazia direito, me divertia bastante fazendo. Mas hoje é mais ou menos uma coisa que já passou, né? Hoje é uma coisa que já passou. Você não tem vontade de fazer? De vez em quando dá vontade. Falei, eu queria fazer um negocinho assim, queria fazer a peça tal. Às vezes eu vejo uma peça e falo, poxa, eu acho que eu faria isso legal, acho que eu gostaria de fazer. Mas eu não tenho, eu acho que eu não tenho a vocação de uma atriz. Vocação mesmo, que é uma dedicação, é uma dedicação diferente. Eu acho que a minha dedicação, a minha dedicação hoje, ela é muito focada no trabalho como autora. E o trabalho para a televisão me ajuda a fazer, me ajudou a ter uma outra relação com esse trabalho de escrever para teatro, entendeu? Que é uma coisa de um foco, que é uma coisa mais objetiva, realmente, assim. Mas como atriz, eu hoje só libero ele na hora que eu estou escrevendo. Estou escrevendo, aí eu falo em voz alta, eu leio aquilo, eu interpreto aquilo. Aí eu penso, se eu consigo falar isso aqui, o ator também vai conseguir falar. Porque não adianta você fazer um texto empolado para um ator, você só vai atrapalhar a vida dele, não vai fazer bem, vai ser um desespero. Você permite que o ator dê uma mudadinha naquilo que você mandou ou não? Ou você é do tipo assim, se tiver que mudar, tem que me mandar, e aí eu mudo e eu te devolvo? Depende um pouco. Você fala o que em teatro? Em teatro e em TV. Olha, em TV você não tem domínio nenhum sobre aquilo. Uma vez que você mandou aquilo, você mandou aquilo e você tem um diretor, você está trabalhando, você tem as pessoas que estão ali trabalhando. Eu acho que todo mundo tem a sua parcela de colaboração naquele momento. Apesar de que existem alguns atores que não mudam uma vírgula. É impressionante assim, eles não mudam uma vírgula. Um outro ator, um outro vai precisar adequar aquilo à situação, ao seu modo, enfim. Mas no teatro eu procuro preservar mais aquilo, porque eu acho que é um outro meio de você lidar com a plateia. Você tem uma resposta direta, você tem uma série de coisas e algumas coisas você escreve especialmente para aquilo. É preciso que aquilo seja dito daquela forma, daquela maneira. Então, às vezes, na televisão, se tem algum diálogo que eu acho que é um pouco mais importante, tem alguma frase que é mais importante, eu procuro grifar e tudo mais. E em geral é respeitado? Em geral é respeitado. Mesmo na TV? Em geral é respeitado, sim. Eu tenho muito esse cuidado de fazer, na televisão, cenas que tenham determinado ritmo. Eu consigo reconhecer uma cena minha, que eu escrevi, entendeu? Que tenham determinado ritmo, que tenham uma facilidade de serem faladas. Facilidade que eu tive que ter uma lógica, entendeu? E a palavra precisa caber na boca, como dizem as pessoas. Tem que caber na boca do atleta. Tem que caber na boca, assim, sabe? Senão não funciona, né? Às vezes a cena pode estar ótima, mas se não couber, não vai, né? Que você não pense tanto sobre ela, que você interiorize mais ela e fale simplesmente, entendeu? Entendi. Então eu tenho pouco essa preocupação, assim. Que é fundamental. Bastante essa preocupação, não é pouco, eu tenho muita essa preocupação. Que é essencial no ofício de escrever, né? E eu acho que isso se deve ao fato de em algum momento eu já ter trabalhado como atriz. Sim, sim. Então eu acho que talvez eu, e quando eu dirigia, eu sempre procurava ver, me colocar no lugar daquele ator que está ali. Aquilo é orgânico para ele, aquilo não é orgânico para ele, é orgânico que ele vá daqui até ali, ou não é. E você muda a ser solicitada? Sim, claro, com certeza. Você não tem esse tipo de problema? Não, nenhum, 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 nenhum. Que bom, porque tem autores que se apegam a coisa e não muda, né? Ou é assim ou não é, né? Agora, se eu achar que aquilo realmente é uma coisa fundamental, eu vou vender o meu peixe. Porque eu acho que a gente está trabalhando junto, né? É uma... Eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar junto. Você vê que eu tenho várias colaborações. Eu dirigi a Arca de Noé em colaboração com Isabela Sequin. Eu escrevi a Emili Marlene junto com o Júlio Fischer. Eu escrevi um texto que vai estrear agora em novembro com o Alessandro Marzon, que também é meu parceiro em Novo Mundo. Eu acho que o trabalho do cooperativo, ele é muito, muito bacana. Eu gosto de adaptar. É uma maneira de você estar trabalhando com outra pessoa também. Então, eu já fiz pelo menos umas três adaptações. É um trabalho que eu gosto de fazer. Já estou pensando numa outra. Quer dizer, então, eu gosto de trabalhar com o outro. Isso facilita. Muito. Alguém que já gosta, que já tem essa predisposição, né? É. Trabalho colaborativo, eu também acho que rende muito mais. Olha, não é a questão do facilitar. Eu acho que tem coisas que você... Tem coisas que eu quero fazer sozinha. Tem coisas que eu gosto de fazer sozinha. Tem coisas que eu prefiro fazer sozinha. Mas tem coisas que eu acho que é interessante você ter uma pessoa para você trocar. A Arca, por exemplo, é um espetáculo que eu dirigi, escrevi e produzi. Então, era um trabalho gigantesco. Eram 23 atores em cena. E toda uma infraestrutura. Era um super espetáculo feito com muito pouco dinheiro. Então, era um trabalho gigantesco. Eu precisava ter uma pessoa ao meu lado. E eu quis ter a Isabela do meu lado porque eu acho que a gente falava uma linguagem muito parecida com relação àquela peça. A gente poderia fazer um trabalho juntas, né? O Júlio, quando a gente foi fazer a Amelie e a Marlene, a mesma coisa. Eu estava escrevendo o Cordel Encantado. Eu não tinha... Na verdade, a gente começou antes da gente começar a escrever o Cordel Encantado. E dele começar... Ele estava fazendo uma novela com o Negrão e eu estava fazendo o Cordel Encantado com as meninas. Depois, ele veio fazer o Cordel Encantado. Então, a gente teve uma pequena entre safra onde a gente começou a trabalhar. E durante um tempo, a gente começou a fazer as duas coisas paralelas. E eu produzi a Amelie e a Marlene com o Anderson Miller. Aí é Hercúlio, hein? Então, era muita coisa. Não tinha a menor chance de eu fazer aquele trabalho sozinha. E o Júlio, mais do que isso, o Júlio era uma pessoa que ele tinha visto a Marlene em cena. Ele conhecia muito o trabalho da Marlene. Bem mais do que o do Emelie. Conhecia muito a Marlene. Então, ele tinha um conhecimento maior daquela época que eu não tinha. Então, eu acho que você pode agregar uma pessoa maravilhosa. Sem dúvida. E diga-se de passagem aqui mais um registro que foi um belíssimo trabalho seu. Eu já te falei isso. Obrigada. Eu também gosto muito. É, muito bom. Foi tudo ali... Foi muito feliz. E a Estela no papel de Emelie. Eu já disse isso pra ela várias vezes. Ela sabe disso. Que a gente adora. Muito bom. Solange Badim também. Todo mundo muito bem. A Vanessa que fazia, que chegou a fazer bastante também. Eu não vi com a Vanessa. Fazia lindamente. Eram duas emelinhas completamente diferentes. É, mas... E isso foi uma coisa muito legal de ver. Interessantíssima. Eu preciso fazer um rápido intervalo. Tá bom. O nosso papo tá tão bom que não dá vontade de parar, né? Mas a gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já já com mais Tereza Falcão pra você. Não sai daí não que é rapidinho. Agora, a gente vai fazer um grande mitra. zwei emuddões. E a gente vai fazer um grande mito. кто é bemал. Ou duas ISD Perfecto. E aí E gente vai